Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica e este é o Laboratório do Museu. No vídeo de hoje nós vamos apresentar a conclusão de um trabalho e já vou avisar vocês, principalmente aqueles que acompanham o canal sempre, que nos próximos dias nós vamos fazer um esforço muito especial para fazer vídeos de conclusão de trabalhos. Eu sei que tem muitas pessoas esperando, alguns ficam até ansiosos, mas a condição que o Museu da Eletrônica tem para aceitarmos trabalhos é exatamente essa. Trabalhos de restauração são trabalhos que são mais demorados, porque na maioria das vezes eles são muito extensos, são trabalhos que demoram vários dias e até podem demorar meses, mas faz parte do processo de restauração. Se você não entende ainda o que é restauração, nós podemos definir restauração como devolver as condições de originalidade de um aparelho. E isso, na maioria das vezes, quando nós falamos de aparelhos que tem 10, 20, 30, 40 ou mais, até 50, 60 anos, pode ser bem complexo, pode ser bem demorado. Bom, o rádio que está na bancada hoje, para ser fechado, finalmente fechado e feito o teste final, que eu vou fazer daqui a pouco lá fora, um teste de recepção e sensibilidade, é esse motor rádio, modelo RPM31, que pertence ao Ricardo, lá de Divinópolis, Minas Gerais. O Ricardo enviou dois rádios para cá, enviou esse, que é o motor rádio, enviou também um Philips mensageiro, que ainda está em trabalhos. Bom, mas hoje nós estamos terminando o rádio RPM31, e esse rádio é um rádio que tem uma ligação sentimental muito importante para o Ricardo, porque esse rádio pertence à sua mãe. Então, o que o Ricardo fez? Ele comprou algumas peças, alguns componentes novos para esse rádio, e enviou para cá, para que a gente fizesse uma restauração completa e devolvesse a visão e principalmente a estética e também o funcionamento, é claro, mas esse já é o padrão do Museu da Eletrônica, para esse rádio aqui, que ele vai presentear lá para a sua mãe, num estado praticamente de novo. Bom, como que esse rádio chegou aqui? Esse é o gabinete, que era o gabinete que veio com ele, um gabinete que já tem as marcas de uso, ele está aí com a logomarca que está desgastada, ele tem alguns arranhões, e mesmo que a gente tenha feito uma revitalização nesse gabinete, ele apresenta logicamente todas as marcas do tempo e do uso. Então, o rádio aqui já está com o gabinete novo que ele enviou, eu vou mostrar depois no detalhe para vocês, como ficou bonito esse rádio, e vou mostrar as peças então e os componentes que foram substituídos. Eu vou começar aqui pela parte eletrônica, o capacitor variável original estava deteriorado, isso é uma coisa que às vezes acontece com esses capacitores de miniatura, como ele tem peças aqui dentro que se deterioram, componentes de um material que se deteriora, então não tem mais o que fazer, por mais que a gente tente limpar, ele não é possível fazer o conserto. Então, ele ganhou um variável novo, não é exatamente o variável original desse rádio, mas é um variável da linha motor rádio, então está aí, um variável novo, original de estoque antigo, que agora já está instalado aqui. A chave de ondas também estava com bastante problemas, ela estava com mal contatos, com problemas internos, então por mais que a gente tentasse, às vezes é possível consertar essas chaves, mas ele ganhou uma chave de ondas nova, também igualmente original. Essa aqui é a chave de ondas original desse rádio da RPM31, nós temos algumas aí no estoque, nosso revo do museu, e ele ganhou uma chave de ondas nova. Os três trimers de antena também, tanto de ondas médias, ondas tropicais, como ondas curtas, estavam muito feios, muito velhos, né? E o rádio, então, ganhou três trimers novos também. Essas são as... essa foi a restauração eletrônica que nós fizemos nesse rádio. Ele também ganhou alguns capacitores eletrolíticos, o proprietário Ricardo, ele tinha tentado fazer a restauração desse rádio, porém sem sucesso, então ele mesmo tinha feito algumas trocas de capacitores, nós apenas ajustamos isso aqui, substituímos o que não era possível deixar pelo capacitor mais ideal, mas foram coisas sutis, pequenas modificações sutis em relação ao que o proprietário havia feito. Ele também havia adquirido um circuito integrado TBA 700, que é o circuito integrado original do rádio, que foi substituído, né? O circuito integrado original estava funcionando, mas como ele comprou, ele conseguiu um TBA 700 original também, então nós optamos em deixar com o circuito integrado novo, que ficou melhor. Ele também enviou as polias, nós substituímos a polia de ajuste do dial dele, né? Das frequências aqui do rádio, substituímos também o knob de liga e desliga volume, substituímos a polia do capacitor variável por outra original de igual forma, substituímos o ponteiro por um ponteiro original que tínhamos aqui no estoque do museu, então ganhou o ponteiro novo e o cordão também, o cordão estava bastante ressecado, nós também substituímos por um cordão, então ele ganhou um cordão e uma bolinha nova e os contatos de pilhas, eles tinham sofrido aí com oxidação, com desgaste, nós até fizemos uma revitalização, Tiramos, colocamos no ácido, tiramos a oxidação e passamos uma galvanização a frio, mas o proprietário optou por comprar os contatos de pilhas novos, né? E ele comprou e enviou para nós, então o rádio ganhou, então, contatos de pilhas novos, então nós temos aqui agora um rádio com gabinete original novo, com antena original nova, com capacitor variável original da linha motorrádio, com a chave de ondas original, com as polias, com os nobs e praticamente podemos dizer que é um rádio que ficou aí muito legal, praticamente, quase que podemos dizer como um rádio novo, claro que não é novo, porque a placa é a placa original, a que veio de fábrica com ele, né? Mas nós vemos uma condição de um rádio motorrádio, RPM 31, muito bonito, né? Praticamente em estado de novo, muito próximo daquilo que ele era na loja e agora eu vou então fechar esse rádio, colocar o parafuso aqui, colocar pilhas nele e vou lá na área externa, compartilhar com vocês, então, o funcionamento desse rádio aqui, que é surpreendente, esse rádio é muito bom, ele é excepcional de sensibilidade, é um projeto que deu certo da motorrádio, é uma pena não ser fabricado mais, mas se você olhar aí nas playlists do canal, você vai ver que tem aí já uma rádio escuta que eu fiz com um radinho como esse, um RPM 31, porém na cor vermelha e você vai ver a sensibilidade desse rádio. E na sequência nós também vamos fazer mais uma rádio escuta em ondas médias, ondas tropicais e ondas curtas e vamos ver o funcionamento desse rádio. Legal? Vídeo rápido então para demonstrar o que fizemos nesse rádio do Ricardo e daqui a pouco nós vamos para a rádio escuta e em breve o Ricardo vai estar recebendo esse rádio lá para poder presentear para a mãe dele e eu espero sinceramente que o Ricardo fique feliz e que produza aí, que dê muita felicidade para sua mãe esse rádio aqui que nós fizemos com todo carinho em função da história que ele tem. Agora aqui na área externa, na beira do lago, onde nós praticamente não temos interferências, vamos começar então com ondas médias. Esta é a rádio gaúcha de Porto Alegre, 430 quilômetros de distância. A zona é isso, a mesa de áudio. Ok, agora vamos para ondas tropicais. Banda, 430 quilômetros de distância. Cofia 1. Cofia 2. Agora, para a África, a partir das 08.30. Ondas curtas agora. Agora, para a África, a partir das 08.30. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu espero aí que o amigo Ricardo goste aí quando receber esse arranjo.